Boa tarde pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Motor Mania Oficial. Daniel hoje aqui trazendo mais um conteúdo para vocês pessoal. Certo? Aqui diretamente da Chevrolet, hoje a gente vai trazer detalhes dessa Chevrolet Tracker na versão Premier, que é a top de linha. Ok? E galera, antes do vídeo é isso, inscreva no canal, ative o sininho das notificações e já deixa um joinha para a gente, fortalece bastante o canal, fortalece nossos vídeos e ajuda a gente aí e o YouTube a divulgar o nosso conteúdo. Tá bom pessoal? Então é isso aí, bora para os detalhes desse carro. Aqui a Tracker, ela vem aqui equipada com, na parte dianteira aqui, farol todo em LED por ser a versão top de linha. Aqui temos o projetor. E ao lado esquerdo aqui do farol temos o pisca. Aqui na parte de baixo do para-choque, nos cantos aqui, o DLR, luz diurna. Aqui nós temos esse aplique aqui muito bonito em prata, em cromado, com a gravatinha da Chevrolet ali ao centro. E na parte de baixo aqui nós temos esse, lembrando aqui, uma grade em preto fosco e detalhes aqui embaixo também em prata escovado e também em preto. Aqui uma visão um pouco mais ampla para vocês verem aqui à frente do Tracker Premier. Ok? Versão aqui mais equipada. Versão de luxo aqui da Tracker. Tá bom? Pegando aqui para vocês a medida dessas rodas. Aqui, mostrando a roda para vocês em detalhe. É uma roda aqui de liga leve, aro 17. E ela vem aqui em dois tons, tá? Num grafite mais escuro e num cromado. Aqui no contorno dos para-lamas, ela tem esse aplique aqui em preto fosco também, fazendo parte aqui em toda a lateral do carro e nos para-lamas traseiros também. Retrovisor aqui da Tracker, ela vem na cor do veículo, com detalhe aqui em preto fosco e o repetidor de seta, aqui na ponta do retrovisor. Temos esse filetinho cromado aqui também, que vem aqui de ponta a ponta. Ok? Maçanetas deste modelo na cor do veículo, com esse detalhezinho aqui ao centro em cromado. Aqui a parte de abertura do tanque de combustível é feito aqui ao lado do banco do motorista. Você puxa essa alavanquinha para trás, você abre. Aqui eu mostrando para vocês. Bocal do tanque de combustível. Lembrando que esse carro, ele é flex. Tá? Você fechou aqui, você somente abre por dentro. Primeiro, parte aqui traseira de lanterna, tudo em LED. Umas lanternas aqui com desenho muito bonito. Claro que a cor dessa Tracker também ajuda, que é um vermelho aqui muito bonito. Aqui o nome do modelo, o Tracker. E aqui a versão Premier, que é a top de linha, que já vem disponível aqui com o motor turbo. Eu já vou estar falando mais para vocês sobre isso na continuação do vídeo. Aqui, uma visão melhor aqui do carro na parte de trás. Uma traseira aqui que vem com a cor do carro, vem aqui com esse aplique em preto fosco no para-choque. E mais embaixo aqui, esse aplique também em prata escovado. Parte aqui de porta-mala, eu vou estar mostrando para vocês. Porta-mala aqui com um espaço muito generoso aqui do Tracker. Ok, temos aqui acabamento de primeiríssima linha Chevrolet, com luzinha de cortesia. Nós temos aqui a parte, você pode aqui utilizar esse step para uso temporário, somente. Não é recomendado o uso normal. E aqui no tampo do porta-mala, você tem duas configurações. Duas configurações, você pode deixar ele fechado com o tampão mais para baixo, ele vai ficar com uma profundidade um pouco maior. Aumentando aí, logicamente, o seu espaço do porta-mala. Ou, você pode colocar o tampão aqui na primeira, no primeiro degrauzinho, ele vai ficar com o porta-mala mais reduzido. Mas, ainda assim, um espaço muito bom. Aqui temos caminazinha de ré, para te auxiliar aí nas manobras. Parte de teto aqui, ela vem com esse rack aqui em preto e aço escovado. E o teto solar aqui, como vocês estão podendo ver. Vou mostrar aqui agora a parte de dentro para vocês. Forração de portas. Ela vem num único material, um plástico, mas um acabamento muito bom. Nada de parafuso aqui aparente. Vidro elétrico e maçanetinha cromada. Parte de banco, estofamento, banco todo em couro. Tá? Aqui, numa cor preta e numa cor aqui, num cinza mais escuro. Uma combinação que ficou muito bonita aqui na tracker. Apoio de cabeça aqui para todos os ocupantes. E ao centro aqui, nós temos o bom e velho conhecido descansa-braço, né? E dois porta-copos, para quem senta aqui no banco de trás. Um espaço aqui, excelente para as pernas, para quem viaja aqui no banco de trás. Tá? Viaja de forma muito confortável. Aqui na parte de baixo, nós temos ali duas tomadinhas USB, para você carregar aí o seu celular. Temos aqui um teto numa cor muito agradável, num cinza bem clarinho. Parte aqui de iluminação. Tá? Com alcinha PQP para todos os ocupantes, com exceção do motorista. E aqui a parte do teto solar, que é um teto solar panorâmico, como vocês estão podendo ver aqui. Aqui, parte de forração de porta, nós temos também um único material. Porém, aqui nas portas da frente, nós temos preto e esse cinza escuro aqui. Lembrando, quase um azul. Tá? Dá um acabamento muito bonito aqui para as portas. Parte aqui do comando dos vidros. Travamento de segurança do vidro de trás, com retrovisor aqui elétrico de rebatimento e abertura dos vidros. Aqui nós temos a parte de banco. O banco dianteiro. Também aqui em dois tons. Num azul e num preto. E ao centro aqui, nós temos essa parte aqui, que é um tecido fazendo essa faixinha aqui na vertical. Tá bom? Um banco aqui com um desenho e esses apoios laterais aqui, proporcionando maior conforto para quem dirige o carro. Aqui os apoios de cabeça. Aqui a gente vai ver um pouquinho dessa traca aí por dentro. Nós temos aqui o apoio-abraço. Lembrando que esse carro, ele é automático. Então, você tem aqui um espaço muito bom para você guardar a sua carteira, documento, telefone. E aqui para você apoiar o braço. Tá? Para você descansar o braço ao dirigir. Aqui, temos aqui uma alavanca de freio de mão convencional, dois porta-copos, um câmbio aqui. CVT. Né? Automático de seis velocidades. Sendo que você pode usar aqui no L, também a versão manual com mudanças manuais de marcha. Aqui, nós temos a parte de controle de ar, ventilação, tudo. Tá? O ar-condicionado é automático desse modelo, dessa versão. E as demais configurações. Aqui, a parte de painel, nós temos isso também. Esse aplique aqui num grafite mais escuro. E o painel aqui todo também em preto. Aqui, lembrando também uma fibra de carbono. Muito bonito. Desenho aqui da saída de ar. Também com o detalhe aqui em grafite. Brilhante. Aqui o porta-luva com tamanho. Muito bom. Parte aqui de quebra-sol, nós temos... Tá? Com iluminação. Só que esse carro, ele não está ativado. Ele não vai acender. Aqui nós temos a parte de iluminação, com os três estádios. A abertura do... Vido... Perdão. Do teto solar. E a abertura aqui da cortina. Do teto solar. Central multimídia aqui da Tracker. Uma central multimídia muito boa. Tá? É muito funcional. Ela se sobressai aqui pra cima do painel. Parte de volante aqui nós temos o ajuste de profundidade e de altura. Tá? Completo nesse carro. Aqui o volante com todas as suas funções. De piloto automático, limitador de velocidade. Aqui o controle da mídia. Aqui também traz esse aplique aqui em... Num cinza brilhante. E aqui... O volante com uma pegadura muito boa. Revestido aqui em couro. Mostrando aqui pra vocês agora... O painel dela. Ela vem aqui do lado direito. Com o velocímetro. Do lado esquerdo conta giros. E ao centro o computador de bordo. Tá? Tá? Eu quero mostrar pra vocês agora a parte de iluminação desse carro. Pra vocês terem uma ideia de como que são as lanternas do Tracker. Aqui, pessoal, olha. Uma lanterna muito bonita. Toda em LED. Tá? Aqui uma visão melhor aqui pra vocês verem. Ela com as lanternas acesas. Uma lanterna aqui com um desenho muito bonito. E aqui eu vou mostrar a parte da frente pra vocês. Com o... Farol aqui. O DLR aceso aqui. Tá bom? O DLR ele fica aqui na parte de baixo. E na parte do meio aqui do farol dianteiro. Aqui na parte de baixo é o pisca. Agora eu vou mostrar pra vocês. A parte mecânica desse carro. Que é... Diferenciado aí dos demais. Da família Onix e da Tracker LTZ. Que é... Aqui, ó. Essa versão, ela disponibiliza uma manta acústica. Tá? Por ser a top de linha aqui. Parte toda de mecânica aqui. De filtros. Né? Entrada de ar. Aqui, bateria. Aqui é a parte do turbo compressor. Que fica aqui ao fundo. Como vocês estão podendo ver aqui, ó. Turbina. Seus reservatórios aqui de fluido do radiador e aqui de água para limpador do para-brisa. E aqui uma versão, uma visão maior pra vocês verem aqui o motor dessa Tracker. Que ela vem equipada com motor 1.2 turbo de 3 cilindros. Lembrando que essa versão é a Premier. Então, ela vem aqui com motor mais potente. Ok, pessoal? Então, é isso aí, galera. Esses foram os detalhes que o canal hoje está trazendo pra vocês. Dessa Tracker Premier 2022. Em detalhes. Tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez por acompanharem nosso canal. Obrigado aí por nos prestigiarem com a visita de vocês. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.